Olá, graças e paz, aqui é Alexandre Passos, são exatamente 11 horas e 8 minutos, e nós iniciaremos o nosso curso de liderança, como prometido. Eu sou Alexandre Passos, você já me conhece, do Pó de Cristo, já me conhece, de textos que eu coloco na internet, que a gente conversa bastante, e eu quero dizer para vocês que esse curso é muito importante para você que um dia pretende ser líder de um departamento, ser líder de algum tipo de trabalho que vai ser realizado, ou se você já foi líder de um departamento, ou se pretende ser líder de um departamento, esse curso é muito importante, porque ele estimula você a fazer um trabalho de melhor qualidade. Agora, a gente tem que saber qual é a missão de um líder. O líder tem uma missão a se cumprir, tem um trabalho a se cumprir, um trabalho a se fazer. Esse trabalho não é para qualquer um. Eu costumo dizer que nem todas as pessoas podem ser líderes. Apesar de eu já ter ouvido várias pregações, dizendo que você, que todo mundo pode ser líder, eu quero dizer para você, deixa eu me olhar aqui, eu quero dizer para você, que nem todo mundo pode ser um líder, ou tem a capacidade de ser um líder. Isso é muito importante. Deus não chamou todos para serem líderes, senão existiriam muitos Moisés, muitos Josués, muitas pessoas que fariam o papel desses homens importantes. Não é fácil ser líder, não é para qualquer um. Ser líder é algo muito sério. E nós hoje vamos ver algumas condições de ser um líder, de ter a liderança. E como eu disse, é uma missão, é algo que Deus deu para você, assim como Deus deu para Moisés, assim como Deus deu para várias outras pessoas que desejavam... exerceram um trabalho, né? A liderança a gente vê não só na igreja, a gente vê a liderança nas empresas, nós vemos a liderança, por exemplo, nas faculdades, nas universidades, nós vemos lideranças em vários lugares, né? E a gente vê, a gente percebe que a pessoa tem um feeling diferente, ela tem um dom diferente, um dom especial, um dom específico para aquela coisa. nem todo mundo tem essa capacidade, nem todo mundo tem esse dom. Isso é apenas pessoas que foram chamadas, têm um chamado, têm um chamado para aquela função, para aquela liderança, né? O problema é que existem muitas pessoas que não conseguem compreender a necessidade de ter um trabalho de qualidade. Então, o nosso primeiro tópico da nossa aula de hoje é o que é ser um líder? Quais as características de um líder? A gente vai ver ainda sobre isso. Mas o que é ser um líder? E nós vamos trabalhar no nosso estudo com tópicos. É muito mais fácil a gente estudar com tópicos, né? Quem comprou esse curso e quem adquiriu esse curso vai ter esse vídeo à sua disposição para revê-lo de novo, revê-lo quantas vezes for necessário, né? Então, a primeira coisa que o líder é, o que é ser um líder, é ser um guia. Então, o primeiro tópico é guia. O líder é um guia. Moisés era um líder, era o líder que Deus levantou, chamou para fazer, trazer o seu povo do Egito, né? Trazer o seu povo, pais, trazer o seu povo que estava preso pelo faraó, né? Ficou ali anos e anos preso, faraó, fazendo, construindo para faraó, sofrendo nas mãos do rei do Egito, sofrendo na mão do Egito. E Deus levantou um líder, Deus levantou Moisés. E Moisés, ele era um guia, era alguém que iria guiar, que iria levar. O líder, ele leva uma equipe, ele leva uma sociedade, seja dos jovens, seja das moças, seja de crianças, seja do departamento que for, o líder tem que guiar para um objetivo. E o problema é que, às vezes, o grupo que aquele líder está ali liderando, não tem um objetivo, não tem um porquê. Aonde que aquele grupo quer chegar? O grupo de jovens, aonde os jovens querem chegar? O que os jovens querem fazer? Querem só fazer festa? Querem só fazer evento todo sábado? Querem ver filme? É isso que os jovens querem? O que as senhoras querem? Qual o objetivo? Sabe? Guiar para alguma coisa, para algum ponto, de um ponto A até um ponto B. Isso que o guia faz. Isso que o líder faz. Ele não é parado, ele não é aquele cara que vai ficar sentado recebendo cachos de uvas e comendo uvas e as pessoas servindo ele. O líder não é para ser ferido. O líder não é para ser bajulado. O líder não é para ser paparicado. O líder é para trabalhar. E, às vezes, o líder, ele se engana muito. Ele comete muitos erros. Por quê? Porque ele acha que ele tem que ser servido. Ele tem que falar e as pessoas têm que obedecer. Eu sou líder. Isso não é líder. Isso é chefe. Chefe que faz isso, né? Eu vou... Eu dei a ordem que vocês têm que fazer. Não. O líder, ele guia. E guiar é andar junto. Você já viu alguém guiar sem andar junto? Você já viu alguém guiar sem passar junto? Quer dizer, se você vai passar de um ponto, de uma ponte, atravessar uma ponte para o outro lado, e o líder fica lá do outro lado da ponte, você vai, vai lá, vai. Vai. Vai andando na ponte. Cuidado. Tem um pedaço de madeira quebrado aí. Eu não vou. Vai você. Porque você é o líder. Eu sou o líder. Não, irmãos. O líder, ele não pode fazer isso. O líder tem que andar pela ponte. Na verdade, o líder tem que guiar. Então, esse é o nosso primeiro tópico. Guiar. Quer dizer que ele tem que ir junto. Eu lembro que eu trabalhei muitos anos atrás. Muitos anos atrás, gente. Há mais de, sei lá, mais de 30 anos. Há mais de 25 anos atrás. É, mais de 25 anos atrás. Eu trabalhei numa empresa, fazendo trabalho. Uma lanchonete. Mais de 25 anos atrás. Trabalhei numa lanchonete. E o meu chefe, na lanchonete, o líder da lanchonete, ele era o gerente da lanchonete. Então, ele tinha coisa para receber, nota fiscal para assinar, ele tinha que fazer recebimento de material. Chegou, chegou queijo, chegou alface, chegou hambúrguer, chegou pão de hambúrguer. Tem que receber isso aqui. Tem que assinar um documento. Ele era o gerente da lanchonete. E ele, o que ele fazia às vezes? Quando ele via que ele estava parado, o que ele fazia? Ele ia lavar a louça. Então, olha que exemplo que esse líder estava me dando ali. Ele era o gerente da lanchonete. Ele, teoricamente, não tinha obrigação nenhuma de lavar a louça. Mas, ele fazia isso. De vez em quando, ele ia lá. Via a louça na pia. Vou lavar essa louça aqui. Lavava a louça. E cabia a mim, que era o liderado por ele, na época, aprender com isso. Não me aproveitar. Eu vou deixar aquela louça lá, o chefe lava mesmo. Isso é abuso. Às vezes, o liderado me abusa do líder. Mas, o líder não pode perder essa característica importante, que é dar exemplo, é guiar. Então, naquele momento, ele estava me guiando. Olha, se faz assim. Muitos líderes erram, porque eles não vão com o liderado. Eles não vestem a camisa. Eles não soam a camisa. É muito fácil você ficar de fora fazendo. Vai, vai fazendo isso. Isso, vamos lá fazer isso. Isso, vamos lá. É muito fácil. Esse não é líder. Esse é guarda de trânsito. Eu vi muita gente fazer isso. Vi muita gente que se dizia líder fazendo isso, sabe? Ele não estava liderando. Ele era um guarda de trânsito. Ele mandava e ficava vendo as pessoas fazerem. Isso, para mim, olha, desculpa usar a expressão, mas isso é uma safadeza. O camarada que se diz líder e não faz, não mete a mão na massa, não suja a mão com as lamas, ele não é líder nem nada. Ele é chefe. Ele é chefe. Ou ele é dono do negócio. O dono de uma empresa, ele pode, se ele quiser, ele pode, se ele quiser, se ele quiser, ele pode ficar sentado, olhando os funcionários que trabalham. Porque ele é o dono, ele pode. Pode ou não pode? Pode, pode. Mas não tem aquela frase que é o dono do boi que engorda, né? Tem uma coisa assim? É o dono que engorda o boi, né? É o dono da... Tem uma frase assim, eu não estou conseguindo lembrar, que... Isto é, é o cara que quer ver o bem daqueles seus liderados, daquele departamento que trabalha, que tem que meter a mão na massa. Então, guiar. O segundo tópico, depois de guiar, é orientar. O guia, ele tem que orientar, o líder tem que orientar, sentar com o liderado, se faz assim, fazer. Não adianta mandar o jovem fazer, mandar o camarada fazer, ele não fazer, ele tem que fazer. Você lembra que eu falei do exemplo do nosso... do meu antigo chefe, que ele fazia? Ele orientava, ele chegava e falava, olha, se faz assim, a primeira vez que eu cheguei lá, ele falou, olha, você já lava louça? Já lavou louça? Já lavou louça? Eu falei, já lava bem louça, lava louça em casa. Desde pequeno eu faço comida, então eu lavo louça. Eu não gosto muito, mas lavar louça é necessário. Então eu vou te ensinar uns negócios. Ele me ensinou uns parangolês que até hoje eu faço. Então, lá tinha... Qual é o parangolê do desinfetante? Qual é o parangolê onde eu pego a esponja? Ó, a esponja se guarda aqui, o desinfetante se guarda aqui. Olha, a água, não abre muito a água, porque essa torneira aqui, ela solta, ela é muito forte, ela pode te molhar todo. Coloca um avental para você poder levar louça. Olha só que legal. Ele estava ali me orientando. Ele estava mostrando como se fazia. Quando Moisés subiu ao monte, ele levou a quem? Levou a Josué. Josué não ia até algum certo ponto. Ele não podia ir. Mas até onde ele pôde, Josué ficou numa parte lá, gente. Moisés ficou no monte. Aquele tempo todo para receber os dez mandamentos, e Josué foi com ele. Moisés foi guiando, foi mostrando como é que se fazia. Josué ficava do lado de Moisés, olhando o que ele fazia, para que um dia... Talvez Moisés nunca tenha falado para ele, olha, você que vai me substituir. Mas Josué ficava aprendendo. E o líder, cada líder orientar. Olha, faz assim. Eu lembro que quando... Certos trabalhos que eu fiz, eu fui preparando certas pessoas para fazer os trabalhos que eu fazia, para que elas fizessem um trabalho até melhor. Então eu falava, olha só, presta atenção. Quando você for chamar a atenção de alguém, não faça isso em público. E eu falava com esse rapaz. Não faça isso em público. Não chame a atenção de ninguém em público. Porque você vai causar um problema. Isso na década de 90, mais ou menos, quando não tinha o que hoje tem. Porque hoje, se você chamar a atenção de alguém na frente do público, se a pessoa se sentir ofendida, ela pode processar. Então, eu sempre orientava a pessoa, olha, não faz assim, eu tenho uma experiência com isso. Quando foi elogiar, elogie em público. Então é assim, chama a atenção, chama a atenção em particular. Ninguém quer conversar com você, de forma discreta. Sabe, se você chama assim, vem cá, eu quero conversar com você. Aí você, vai levar a bronca. Isso, hoje em dia, com esse problema de processo, isso é muito sério. isso pode causar um problema mais sério ainda que você possa imaginar. Pode ser processado. Então, vai elogiar, olha só, quero fazer aqui um elogio aqui ao amigo tal, ele tem feito um bom trabalho, ele merece. Vamos aplaudir aí, vamos? Vamos aplaudir! E aplaude o cara. Que custa elogiar o cara na frente dos outros. Não, você tem que aprender a fazer como eu aprendi, sofrendo, sendo pressionado. Funcionário, o liderado, tem que ser pressionado, senão não trabalha. É ignorância isso, grosseria. Então, o que custa quando um profissional, quando uma pessoa que é liderada por você, fizer uma coisa boa, fizer uma coisa legal, você elogiar? O que custa? Qual o problema disso? Então, a orientação é importante, sentar com a pessoa, conversar com a pessoa. Ó, escreve aí, escreve aí. Não, você não escreveu, escreve. Escreve que você vai esquecer. Faz isso que você vai esquecer. Olha, fez alguma coisa, o chefe fez alguma coisa, se você está preparando uma pessoa, olha só, você está vendo o que eu fiz? Olha, eu chamei o cara, eu orientei, está vendo como é que eu faço? É assim que tem que ser feito, você tem que fazer assim. Não, mas às vezes a pessoa não faz isso. Ela chama a atenção da frente, ela não orienta, ela joga o cara. Eu já vi muitos líderes, que são pessoas que são chamadas para liderar, muitas pessoas que são chamadas para fazer, tomar conta do departamento, ser jogado no departamento. Já vi muito isso, irmãos. Ah, você, vem cá, irmão, você vai ser, a partir de hoje, você é líder de mocidade. A partir de hoje, você, não é assim não, irmão. Aí joga o irmão para fazer aquele trabalho, aí o irmão faz um trabalho mal feito, aí o irmão erra, aí o irmão faz um montão de coisa errada, faz um montão de coisa errada, e depois fala, aí, incapaz, esse cara é incapaz de fazer o trabalho, mas não é isso, não é porque não orientou. O cabo é o líder, guiar e orientar. Nosso terceiro tópico, ele é muito importante, corrigir. Cabe ao líder, saber, corrigir, os erros, que, aquele liderado, cometeu. É, porque, irmãos, pois é bem, se, o líder não corrigir, os erros, que o seu liderado fez, ele vai achar, que aquilo é certo, e aquilo é, ele pode fazer várias vezes. Ué, fiz aquilo, ninguém me chamou atenção, é porque é certo. Se eu estou fazendo algo, e está errado, e eu não estou percebendo que está errado, eu vou continuar fazendo. Cabe ao líder, chegar e corrigir. Lembra que eu falei, agora no tópico anterior, correção, é algo bem, bom, correção é benção. Disciplina, é benção. Às vezes a pessoa acha que disciplina é uma coisa ruim, disciplina é uma benção. Então, corrigir o erro, corrigir as rotas, é muito importante. Um homem honrado é aquele que corrige as suas rotas, que conserta as suas rotas. Bem, eu fazia assim, vamos corrigir isso. Cabe ao líder assim, você viu o que aconteceu? Eu falei para você fazer isso, você não fez, olha o que aconteceu, olha o problema que me aconteceu. E corrigir, quando a pessoa, ela vai ser um sírio líder na frente, ela vai suceder aquele líder, ela vai ouvir. Então, cabe ao líder corrigir a pessoa e corrigir com mansidão. Não adianta fazer escândalo, tem líderes que fazem e querem aparecer, porque eles querem mostrar que eles são os tais, que quem manda aqui sou eu. Eu já vi isso. Eu já vi isso, eu já vi pessoas falando assim, quem manda aqui sou eu. Eu já ouvi gente falar, teve uma situação que eu passei, que o camarada falou assim, quem é o chefe dessa casa aqui sou eu. Eu é quem mando aqui. Eu falei, tá bom, se é quem manda, eu tirei meu time de campo, né? Então, o líder não é isso. O líder não precisa dizer que ele manda. O líder, se ele agir de forma natural, se ele agir de forma orgânica, hoje se utiliza muito a expressão orgânica, não precisa nem falar que ele é o líder, as pessoas vão ver. Ele não precisa dizer que quem manda aqui sou eu. Ele não precisa dizer que quem é o chefe aqui sou eu. ele precisa dizer que eu é quem mando nessa parada aqui. Não. As pessoas vão ver a forma dele liderar, a forma sábia dele liderar, dele tratar as pessoas, dele cuidar das pessoas. Ele não precisa, então, o líder, que ele tiver sabedoria, ele tem que pedir a Deus muita sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Veja que Salomão conquistou a sua riqueza por causa da sua sabedoria. E Deus ainda falou, porque tu pediste sabedoria, eu vou lhe dar riquezas. Então, aquele líder que é sábio, que sabe corrigir na hora certa, não pode corrigir com a cabeça quente. Isso é muito importante. O líder que corrige com a cabeça quente, ele não vai ter, não vai ser bem sucedido. Não adianta. O líder que corrige com a cabeça quente, ele só vai arranjar mais problema, porque ele está chateado, ele está aborrecido, ele está com a cabeça quente, ele está em um momento de tensão emocional. Não, vai dar ruim, como dizem as aventuras. Vai dar ruim. Então, cabe ao líder parar, refletir, e aí sim, tomar uma decisão. Tomar uma decisão. naquele dia, estava todo mundo de cabeça quente, sabe, vamos supor, faz uma situação, sei lá, duas pessoas brigam lá no seu departamento, no seu departamento, os jovens, as senhoras, brigam lá, duas pessoas brigam no seu departamento, discutem, e aí você se aborrece com isso, se aborrece com isso, a sua naftalina, como diz o Paulinho Gogol, a sua naftalina sobe, você fica chateada, eu vou falar, eu vou gritar, porque eu sou o chefe, eu sou o líder, para aí, para de brigar com todo mundo, porque o senhor quer mais, e aí começa a falar da vida de um, da vida do outro, pior a situação, perde a liderança, perde o liderado. E aí, ele perde a razão, porque ele não pensou antes, ele não calculou antes, então, deixa a coisa rolar, gente, vamos pera a nossa cabeça, vamos pera a cabeça, vamos pera a cabeça, vamos orar. Você não é crente? Você está liderando uma igreja, vamos orar. Mas o senhor não vai tomar atitude nenhuma, seu líder? Vou, calma. Aqui, as, 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 as cabeças estão quentes, as pessoas estão emocionadas, o líder tem que ser frio nessa hora. Depois a gente vai conversar, espia a cabeça, vamos orar, ora aqui, vamos. Mas, às vezes não tem condição de orar, né? Porque, às vezes, o negócio está quente, a gente não quer saber nem olhar para a cara do outro. Mas, o líder, ele não pode perder a razão dele. Então, ele, quando estiver mais calmo, nós vamos ter uma conversa. não adianta tentar corrigir de cabeça quente. O problema não vai se resolver. Tem que sentar e conversar quando estiver tranquilo. Depois, passado a tempestade, vamos sentar. Olha só, olha o que aconteceu. O irmão aqui, o irmão X disse isso. O irmão Y disse isso. Olha só, o irmão X, você não pode dizer isso para o irmão Y. você não pode fazer acusações como essa. Você tem prova com essa acusação? E você, irmão Y? Você tem que tentar ver por que que ele está fazendo essa acusação. Você deu motivo? E aí, você corrige. Não é gritando, não é entrando na dênis. Tem duas pessoas que estão se engafiando, quase se batendo, e você vai entrar junto também com a mesma energia. Não vai dar certo. Então, corrigir tem que se ter sabedoria, tem que se pensar muito. E não pode se tentar corrigir um grupo, não se pode corrigir uma equipe, não se pode corrigir uma pessoa, também cabeça quente. Quando o pai bate na criança com raiva, ele não está educando, seu filho está espancando. E foi por isso que existe a lei da palmada, por causa dos excessos. Muitas pessoas se excederam, muitos pais batiam nas crianças com perna de três, tem essa história aí. Muitos pais espancavam a criança, a criança ficava marcada, porque ele não sabia corrigir. que líder é esse? O que ele está fazendo? Então, nós já começamos com guiar, orientar e corrigir. Vamos ao nosso quarto tópico de o que é ser um líder. Acompanhar. Lembra que eu falei para vocês de guiar? O líder, ele acompanha o processo dos seus liderados. Ele não larga para lá. Ele não manda os liderados fazerem a coisa. Ele larga para lá. Aí canta até o hino do nosso louvoro. E descansar em seus braços. Não é para ele cantar esse nome. Não é descansar, não. Jesus, ele dormiu no barco, mas Jesus, ele tinha controle de tudo. Você acha que Jesus não tinha controle de tudo? Você acha que Jesus ia afundar para o barco? Apesar de que Jesus é Jesus. Mas o que eu quero falar aqui é que o líder, ele tem que acompanhar os processos. Então, ele vai fazer um evento. Então, ele vai falar assim, Chiquinha vai fazer isso aqui. Vai ficar responsável pela bebida da festa. O Chavinho vai ficar responsável pelas diversões, pelas brincadeiras da festa. O irmão Kiko vai ficar responsável pela pregação da noite. A irmã Josefina, a irmã Clotilde vai ficar responsável pela decoração do evento. A irmã Florinda, ela vai ficar responsável pelos louvores da noite. O irmão Girafales vai ficar responsável pela recepção dos visitantes. Então, você tem aí várias pessoas responsáveis pelo evento, responsáveis pelo que vai acontecer, responsáveis pela ordem do evento. e aí você dá o comando para esses liderados fazerem e o que acontece? Esquece. Estão fazendo. Ele, esse líder, esse mau líder, aquele que não é um bom líder, o que ele faz? Ele deixa para lá. No dia do evento, ele quer ver a cozinha funcionando, a decoração funcionando, as pessoas têm um momento de brincadeira, a pregação boa. ele quer ver a comida boa, ele quer ver as pessoas sendo bem recebidas pelo recepcionista, mas ele não acompanhou o processo. O líder tem que acompanhar o processo, é chato. Mas é isso que Deus chamou, se Deus não precisa para a liderança, não é para dar ordem e esquecer. Tem que acompanhar. Então, a da cozinha, irmã, como é que está a questão da cozinha? Ah, Alexandre, eu preciso, o que a irmã decidiu fazer para comer? Ah, eu decidi fazer bife a cavalo. Irmã, olha só, bife a cavalo, quantas pessoas a irmã imagina ter nessa festa? Não sei. Então, olha só, irmã, a festa, a gente imagina ter cem pessoas, a irmã imagina fritar cem ovos para cem pessoas, será que só cem ovos vai dar para cem pessoas? O bife a cavalo é um bife com o ovo em cima, irmã. A irmã já preparou, já fez uma simulação de como vai ser a montagem do prato? Ih, não, irmão, nem comprei a carne ainda. O líder, ele vai falar, olha, irmão, a irmã tem que comprar carne, a irmã tem que deixar os bifes já cortar, pode ser até que o líder não saiba de cozinha, né? Eu estou falando aqui de um líder que sabe de cozinha. Mas o líder não precisa saber de cozinha, não precisa saber fazer a comida, mas ele vai poder perguntar, irmã, o que a irmã decidiu fazer para comer no dia? Eu decidi fazer estrogonofe, mas o estrogonofe eu não sei, irmã, não cozinho, eu não sei cozinhar, então é mais prático, rende mais, a irmã já fez o gasto, já fez o, quanto vai ser cobrado? Sabe, o líder tem que estar sabendo, as coisas, ele tem que estar acompanhando, entendeu? acompanhando o processo, ele não pode estar alheio ao processo, aí ele vai lá na decoração, a irmã, a irmã não decoração, a irmã já decidiu o que vai ser a decoração? Ah, eu decidi, vai ser preto e verde, não, irmão, não pode ser preto e verde, irmão, a festa, a cor que a gente determinou na festa, vai ser azul e branco, então a irmã não pode fazer fora da cor, e aí o líder, que ele não sabe liderar, ele jogou na mão desse pessoal, esse pessoal vai fazer tudo, e aí cabe ao líder acompanhar, acompanhar o processo, o líder acompanha o processo, o líder não joga as coisas na mão dos liderados e sai e deixa eles fazerem, o líder tem que ter a consciência de que o que ele vai fazer, o trabalho que ele vai fazer vai ser feito como tem que ser feito, então ele tem que acompanhar, ele tem que ir até o fim, e o problema é que as pessoas não vão até o fim, elas querem mandar a pessoa fala, vai fazer, e ela quer que no dia dê tudo certo, não vai dar certo, vai fazer um evento, então tem que ter limpeza no evento, tem que ter, o evento tem que ter limpeza, isto é, o banheiro tem que estar limpo, tem que ter alguém responsável pelo banheiro masculino, alguém responsável pelo banheiro feminino, o banheiro se deixa sempre limpo durante os eventos, como é chato a gente ir no evento, e ter um banheiro sujo, um cheiro de urina, desgramado, não ter um papel higiênico, e aí o pessoal fica, quem é que é responsável pelo papel higiênico, quem é que é, o líder ele vai acompanhar todos os processos, para ver se está tudo certo, mas é muita coisa, Alexandre, mas é o papel do líder, porque no final, todo mundo trabalhou, no final, o trabalho saiu bonito, no final você vai ter, o grupo vai estar elogiado, porque o grupo fez, não foi só você não, claro que o líder, ele tem uma grande parte, uma grande importância, no evento, no planejamento de algo, mas ele tem que entender, ele tem que estar junto do processo, ele tem que estar vendo, como é que está aí, está precisando de alguma coisa, eu lembro que quando eu fiz a Festa Brasil, eu tinha que ter noção de tudo que estava acontecendo, a Festa Brasil eram cinco barracas, uma barraca, com Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Esquilho do Santo, aí nessa barraca, eu tinha o que? Eu sabia o que eu tinha, o que tinha a ter naquela barraca, comidas características do Rio de Janeiro, comida mineira, virada paulista, ouça que seja, maurum paulista, alguma coisa assim, alguma comida característica de São Paulo, uma comida característica de, eu tive que estudar, comidas típicas dos estados, então, você tinha ali no Espírito Santo, aquela comida de camarão, que eu esqueci o nome, aí eu tinha que ir no Nordeste, comida nordestina, aí eu, as pessoas que eram do Nordeste, eu tinha que botar pessoas certas, para fazer as comidas nordestinas, então, a comida nordestina, ela tinha que ter comida baiana, tem comida pernambucana, tem comida de Recife, tem comida, sabe, comida do Ceará, e aí tinha, na barraca do Nordeste, aí você tinha, o Rio Grande do Sul, a gente trabalhou com a ideia do churrasco, não é, porque no Rio Grande do Sul, não tem como você fazer certas comidas, estudar, então, a gente trabalhou com a ideia do churrasco, e, eu lembro, enfim, até ficou nessa barraca, eu comecei, churrasco, claro que não é um churrasco gaúcho, né gente, mas, lembra da nossa realidade, eu queria dar a ideia do Rio Grande do Sul, churrasco, polenta, do Rio Grande do Sul, e eu estudei, tudo isso, o líder, ele tem que fazer esse acompanhamento, olha aí, olha, prepara o que eu fiz, para fazer essa festa, aí você chega na região amazônica, meu pai ficou na região amazônica, meu pai trouxe peixes da Amazônia, eu e meu pai sentamos para pensar quais peixes a gente ia trazer, e meu pai fez 5 ou 6 peixes, que são da região amazônica, e, estava delicioso, peixe maravilhoso, aí na região centro, centro, centro-oeste, foi em Goiás, teve o frango com piqui, retomada a nossa transmissão, frango com piqui, uma comida típica de Goiás, além de outros doces de Goiás, doces de piqui, comida de Goiás, isso tudo eu tive que estudar, para poder fazer, então esse acompanhamento, tinha que acompanhar, comprou o piqui, não comprou o piqui, comprou o frango, vai fazer frango com piqui, irmã, irmã sabe fazer esse frango com piqui, isso é de Goiás, irmã é de lá, sem fazer, sim irmão Alexandre, vou fazer fez, fez o doce, comprou o doce, trouxe o doce em compota, e aí você vai para quê? Eu acho que já falei em todas as regiões, e aí você, durante a festa, eu ia nas barracas, olha, como é que está aí, o peixe está pronto, está assando, o tambaqui está assando, como é que está, irmão, está certa carne aí, está tudo certo aí, e aí, é o acompanhamento, não é largar o cara não, você quer ser líder? É isso que é ser líder, não é? Ser líder é isso, ser líder é acompanhar, é estar junto, então, acompanhar é importante, nós temos muito tópicos ainda, vamos lá. Alô, meu povo, nós estamos aqui, dando a parada, damos a parada aqui do nosso curso, que você está assistindo, você está gostando do curso de liderança? Está gostando? Que bom que você está gostando, se você não está gostando, veja mais um pouquinho, tem um pouquinho mais de paciência, com certeza, você vai gostar do restante do conteúdo, que a gente tem aí, tem muita coisa boa para vir, deixa eu falar para vocês, uma coisa muito importante, que é que nós temos outros cursos, nós já estamos preparando, o curso de liderança 2, que é outro, outros detalhes que ficaram faltando nesse curso, e que você pode também, já se inscrever, entrando em contato com a gente, no telefone que vocês já conhecem, o 21 98621 0952, isso mesmo, nós já temos, estamos nos preparando, para o curso de liderança número 2, outra coisa que eu queria falar com vocês, é sobre o curso, sobre louvor e adoração, isso mesmo, louvor e adoração, na bíblia, é, nós vamos pegar, o estudo, ele vai, desde o início, da humanidade, da sociedade, até os dias de hoje, então, é um curso bem amplo, falando sobre louvor e adoração, esse curso, é ideal, para líderes, de equipes de louvor, diretores de música, e, todos que estão envolvidos, e até mesmo, os componentes, como vocalistas, músicos, e é ideal, para você, passar, ali, para o pessoal, da equipe de louvor, para o líder de louvor, ok? Então, são estes dois cursos, que nós já estamos, já, abertos, para a inscrição, que é o liderança 2, e é, o louvor e adoração, o louvor através da bíblia, tá bom? Aguardo vocês, vamos prosseguir o nosso curso, que está muito bom, vamos lá! Irmão, cobrar, cobrar, gente, o líder tem que cobrar, e cobrar, é chato, aí tem aquele líder, que é bonzinho, não, ele fica chateado comigo, se eu cobrar ele, tem que cobrar, irmão, você colocou, o irmão, para fazer um trabalho, você tem que saber, como é que foi? Estou vendo aqui, o exemplo da festa Brasil, que nós fizemos aqui, irmão, como é que foi a sua barraca? Ah, irmão, eu vendi, eu vendi, o negócio aqui, e não vendi quase nada, mas irmão, o irmão não se empenhou, para vender, o irmão não vendeu o seu peixe, vamos dizer assim, o meu pai, você tem uma ideia, a barraca do peixe, não é porque meu pai não, mas a barraca do peixe, fez tanto sucesso, que, quando eu fui ver, eu falei, meu pai, pai, e aí, me dá um pedaço de peixe, e ele me provar, meu pai, já acabou o peixe, não deu, meu pai trouxe mais de, eu acho que foi mais, eu acho que foi mais de 30, 30, não sei, 20 a 30 quilos de peixe, meu pai trouxe, foi embora tudo, gente, vendeu tudo, e o carro do líder cobrar, como é que foi isso aí, cadê o dinheiro, o dinheiro foi para onde? tem um caixa, obviamente, o pessoal estava gravando o caixa, e trazia a ficha, pai, cadê as fichas? Meu pai falava, não, eu não vi ficha nenhuma, falei, pai, isso dava os peixes na mão da pessoa, assim, a pessoa dava a ficha, mas eu não tinha tempo não, porque eu tinha que servir, então foi um erro da minha parte, eu devia ter tido alguém para ajudar meu pai, na barraca dele, para receber as fichas, para ter o controle, de quantos peixes foi vendido, vendeu tudo, vendeu tudo, o evento teve lucro, fica tranquilo quanto é isso, o evento teve um bom lucro, que era um lucro para os jovens, teve um bom lucro, então, eu tinha que ter alguém do lado do meu pai, para receber as fichas, pastor Ibaldo, um pedaço de tambaquinho aqui para a irmã, já deu a ficha, guardou a ficha, no final, o que eu faço? Eu cobro, eu tinha que cobrar, vou cobrar meu pai, vou cobrar meu pai, meu pai estava tendo que cortar peixe, que botar arroz, que servir as pessoas, atender as pessoas bem, meu pai era uma pessoa muito simpática, as pessoas gostam do meu pai, então, não tinha tempo do meu pai fazer parte burocrática, por isso que hoje aqui no Rio de Janeiro, parece que existe uma lei, que a mesma pessoa que serve, você vai numa barraca de hambúrguer, não pode ser a mesma pessoa que mexe em dinheiro, por quê? Porque não pode misturar as coisas, o dinheiro pode passar germos, então, cabe ao líder cobrar essas pessoas, o irmão, eu falei, irmão, como é que estão os banheiros? O banheiro está limpo? Tem papel gênio? Isso é cobrar, o líder tem que cobrar, ele não pode ficar com medo de cobrar, para o irmão ficar magoadinho, claro, também isso não vai ser um grosso, não vai ser um cara grosseiro, e aí, o irmão resolveu, sabe, mas é, o seu irmão, como é que está lá o negócio, diretor de música, o diretor de música, da equipe do louvor, quase não estou falando de equipe do louvor, eu fui líder de equipe do louvor, há 29 anos, como é que estão os músicos? Vocês estão fazendo ensaio de músicos quando? Não, tem ensaio de músico sozinho? Tem que ter ensaio só de músico, não, não, você tem que fazer ensaio só de músico, então, o líder, o diretor, eu fui diretor de música, eu tinha que ter controle do ensaio das vozes, e o ensaio dos músicos, então, os músicos tinham ensaio separado, não é? Então, isso aí, é cobrar, cobrar resultados, nós fizemos uma festa no Brasil, eu tinha que cobrar os resultados, não há nenhum pecado em cobrar resultados, não há nenhum problema em cobrar resultados, exigir um resultado, se ali foi dado, se foi dado as ferramentas para as pessoas trabalharem, foi dado os subsítios para as pessoas trabalharem, se foi dado para eles, na mão deles, tudo o que eles precisavam para fazer, para que aquele trabalho fosse bem, por que não cobrar? O ruim é cobrar pessoas que você não deu condições nenhuma a elas, e você quer que o resultado venha, e aí, às vezes tem pessoas que são tão boas, elas conseguem o mesmo, sem ter muita coisa na mão, elas conseguem, só que essas são exceções, nem todos são assim, nem todos vão render, com pouca coisa na mão, aquela famosa frase, se a vida te deu um limão, faça dela uma limonada, vai ser uma limonada meio rala, não é? Um limão só, mas você vai poder cobrar só aquilo, e é importante também a questão de cobrar, é cobrar no mesmo nível daquilo que você deu na mão dela, você não queira, se eu dei na mão do meu pai, a função na festa, do meu pai, trazer textos da Amazônia, eu sei que ele vai trazer, que meu pai conhece todos os parangolês, meu pai sabe não comprar os peixes da Amazônia, então, eu só vou cobrar aquilo que eu sei que eu posso cobrar, mas se eu peço um outro irmão, que não sabe nem o que é peixe, nunca tem cheiro, oh, oh, peixe, não sente cheiro do peixe, ele se sente longe, como é que eu vou botar um cara como esse? Como é que eu vou cobrar um cara como esse? Então, existem líderes que cobram o que eles nunca ensinaram, nunca ensinaram, então, por exemplo, no avô, eu cobrava o Daniel, que é o nosso maestro hoje aqui na igreja, dentro daquilo que tem conhecimento, então, você fez, você fez, você fez conservatório, você é bom, então, eu estou cobrando de você, é o que você pode fazer, eu nem precisei nunca fazer isso, porque ele já fazia naturalmente, mas, cada líder, cobrar ao seu liderado, segundo aquela capacidade que ele tem, e o equipamento que ele tem, e o material que ele tem nas mãos, não queira cobrar o seu liderado, por algo que você não deu a ele, era para você fazer, tem uma história, que eu não sei se é verdade, quer dizer, assim, não é que eu não sei que é verdade, que eu não sei qual é a versão original dela, eu ouvi de uma outra pessoa essa história, eu ouvi a história de que o bispo Maceiro teria mandado o Marcelo Crivella, que hoje é prefeito do Rio de Janeiro, quando era pastor, para a África sem nada, sem nenhuma, sem nada, mandou, deu uma passagem na mão do Crivella, e dá o teu jeito, e o Crivella parece que passou, não sei se era 18 anos, ou 10 anos, na África, fez um excelente trabalho, mas será que o bispo Maceiro mandou o Crivella para a África, realmente sem nada, sem condições, sem uma casa onde ele fica lá, ó, vai para a África, chega no aeroporto da África, lá de, foi para Angola, se eu não me engano, vai para Angola, e chega no aeroporto da teu jeito, não, certamente, o bispo Edir Maceiro, deu condições a Crivella, deu casa para a Crivella, deu alguma coisa para que ele pudesse começar, então o líder só pode cobrar o seu liderado, se ele der ao seu liderado, condições mínimas para ele trabalhar, este sexto tópico é muito importante, que muitos líderes não fazem, reconhecer, o trabalho dos seus liderados, o líder, ele tem que reconhecer, ele tem que aplaudir, quando os seus liderados fazem a coisa certa, gente, desculpa fazer uma comparação aqui, eu vou fazer a comparação do meu cachorro, meu cachorro, o Luke, o meu cachorro, eu desde pequenininho ensinei ele a tomar comprimido, e para ele, tomar comprimido, nunca foi algo, é, terrível, algo ruim, porque eu sempre fazia, o momento em tomar o comprimido, uma festa, um momento bom, então, eu pegava o comprimido, vamos tomar merédio, eu brincava com ele, o cachorro, o cachorro, repenho, mas vamos tomar remédio, olha o remédio que eu trouxe para você, eu falava para o meu cachorro, igual eu estava falando da criança, vamos tomar o remédio, aí eu mostrava o comprimido para ele, aí eu pegava a boca dele, abria a boca dele, botava o remédio lá dentro, fechava a boca dele, fecha, até hoje eu faço isso, ele é vivo, fecha a boca dele, e ele engole o remédio, engole o remédio, assim, e depois que eu engole o remédio, eu falo, muito bem, o Luque engoliu o remédio, eu fazia uma festa, depois eu dava uma bala, uma bala, não bala não, dava uma cenoura para ele, que ele gosta de cenoura, dava uma banana para ele, né, e ele estava feliz, a mesma coisa, tem líderes que vêem os seus líderes, fazerem um bom trabalho, cantar uma canção bonita, é mais do que a obrigação dele, fez por que a obrigação dele, fez por que ele tinha que fazer isso, não irmãos, tem que conhecer, olha irmão, parabéns, olha eu quero, quero dizer aqui na frente dos irmãos, quero dizer aqui os irmãos, da importância que foi o trabalho do irmão tal, da irmã tal, e outra coisa, se você for elogiar, faça uma lista, faça uma lista e leia a lista, não esqueça ninguém não, porque você sabe como é que o povo é, se você esqueceu o irmãozinho ou a irmãzinha, vai dar problema, então, às vezes nem fala o nome da pessoa em público, olha, quero agradecer a equipe que trabalhou no evento, quero agradecer a equipe que trabalhou na barraca tal, na barraca tal, quero agradecer a equipe de louvor, o pessoal do vocal, os músicos, quero agradecer, então não personaliza, se você vai ver que vai dar problema, não personaliza na hora de reconhecer, mas não deixe de reconhecer o trabalho bom, que os seus liderados estão fazendo, reconhecer, é chegar com a pessoa, eu lembro que quando, era diretor de música, até onde eu pude ir, eu comprava livros, para a equipe de louvor, todo ano, todo final do ano, eu dava livros para o pessoal da equipe de louvor, todo final do ano, eu dava algum presentinho, eu dava algum reconhecimento, é um reconhecimento, eu lembro que eu fui na igreja Batista Alagoinha a primeira vez, participar do congresso de louvor de lá, e eu, lá na Alagoinha, eu falei, eu tenho que levar alguma coisa para a equipe de louvor, eu comprei livros, do pastor Márcio Baladão, vários livros, dentro da minha condição financeira, comprei os livros, e trouxe para a equipe de louvor, e dei, quando eu cheguei, eu dei para a equipe de louvor, cada um, quantas vezes eu, 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 eu botava lá, eu reconheço o seu trabalho, eu reconheço que você tem nos ajudado, sabe, é, no final do ano, eu chegava lá no público, e falava, olha, irmãos, eu quero dizer que eu reconheço, o valor dos meus irmãos que trabalham comigo, eu reconheço o valor da equipe, eu reconheço o valor, de pessoas que estão sendo preparadas para liderar, sabe, não é fazer, mais que obrigação deles fazerem certo, não, eles têm que fazer mesmo, não, você não vai conquistar amizade, você não vai conquistar o carinho das pessoas, e aí, você vai ter, é claro que vai ter ingrato, vai ter ingrato na sua vida, irmãos, ingrato a gente tem até hoje, eu tenho pessoas que são, que eu considero pessoas ingratas, mas eu tenho pessoas também que são muito gratas, sabe, então, reconhecer o valor das pessoas, reconhecer publicamente o valor das pessoas, faz com que as pessoas, passem a fazer, e eu comecei a ver os mil liderados, na época, fazendo isso com outros, até recentemente, veio aqui pregar um menino, que ele foi, vamos dizer assim, ele foi discípulo de um discípulo meu, e eu vi o quanto esse menino, reconhecia a liderança, daquele menino que eu tinha discipulado, e que ele já estava discipulando o outro, sabe, e sabe de uma coisa, reconhecer não é se rebaixar, tem cara que acha que, porque está reconhecendo o bom trabalho, de uma outra pessoa, ele está sendo frouxo, está sendo fraco, não, reconhecer a qualidade de uma pessoa, faz com que a pessoa seja melhor, muito bem, vamos lá, nós temos também, o tópico de preparar, preparar uma pessoa, o bom líder, a gente está falando que o que é ser líder, um líder, um bom líder, ele prepara os seus liderados, então, não é só pegar, uma pessoa e jogar ela para fazer um trabalho, é prepará-la, eu lembro que nós fizemos aqui, o primeiro grupo de dança da igreja, em 1999, nem tinha muito dança, em verdade, eu não me esqueço, eu não sabia dançar, até hoje não sei, eu não sou dançarino, e não sou coreógrafo, mas eu juntei, quatro a cinco meninas, quatro a cinco meninas, e chamei uma pessoa, que conhecia, eu estava convivendo com essa pessoa, que conhecia, coreografia, tinha feito balé, e eu peguei, chamei as famílias dos pais, que eram adolescentes, na época, não eram responsáveis por si mesmo, chamei essas pessoas, e falei, olha, eu conheci uma pessoa, que pode, ensinar suas filhas, a dançar, vocês querem, se você pagar, sei lá, 30 reais por mês, ela pode dar aula de dança, para as meninas, e preparar as meninas, para a peça, que a gente vai ter no Natal, o que você acha? Aí os pais foram, aceitaram, e ajudaram essa menina, que também estava precisando de grana, então, em última galera, essa menina, que não era nem da nossa igreja, veio, dar aula com as meninas, e, ficou bonito, no final ficou bonito, ficou, a apresentação foi bonita, foram meninas, e elas dançaram, sabe, então, essa questão de preparar, eu preparei essas meninas, hoje, temos grupos de coreografia da igreja, temos dois grupos de coreografia da igreja, eu nem sou envolvido com isso, sabe, mas naquela época, em 99, eu quis envolver, de certa forma, preparar, outro exemplo de preparo, eu tenho, e eu posso citar aqui nome, porque, quando eu elogio, eu sempre cito nome, o Daniel, foi um menino, que quando eu tinha 13 anos de idade, a mãe, pediu para que eu desse aula, de teclado para ele, ensinar, e fizesse a iniciação musical do Daniel, e eu fiz a iniciação musical do Daniel, e eu lembro que eu ia dar aula para ele, tinha 12, 13 anos, eu ia dar aula para ele, lá na casa dele em São Cristóvão, eu ia duas vezes por semana lá, chegava, esperava ele chegar no colégio, chegava no colégio, já chegava querendo ir para o teclado, a mãe falava, vai tomar seu banho, aí ele vinha, sentava, eu dava aula para ele, eu saía de lá, ele estava dedicado no teclado, eu preparei aquele menino, e eu sempre falava para ele, olha Daniel, você um dia vai me suceder, você vai me substituir, no teclado, você vai ser o tecladista da igreja, ele falou, não Alexandre, que isso, que jeitão dele, não, eu nunca vou ser, não, você vai ser o meu substituto, você vai me substituir, eu não vou ficar a vida toda tocando o teclado, então eu preparei, claro, que eu recebia, recebia meus honorários por dar aula, claro, valia coisa de graça, né, então eu recebia, eu pagava minhas contas, e aí eu ia, duas vezes por semana, o pastor me pagava, a pastora Valéria me pagava, eu comecei a ensinar o menino, ensina uma música, ensina outra música, ensina, ele estuda, aprende um pouquinho mais, não tinha YouTube na época, e tinha, eu tinha, fiz uma apostila, eu tinha uma apostila, ele seguia a apostila, fazia as cifras, e ia treinando, treinando, depois eu comecei a trazê-lo, pra tocar na igreja comigo, a gente usava dois teclados, eu usava um teclado melhor, e deixava ele um tecladinho mais, mais fraquinho, meio assim, afastado, com o volume baixo, depois eu comecei a ligar o teclado dele, quando eu vi que ele já tinha condições, eu ligava com o teclado dele, na caixa de som, baixinho, pra ele tocar comigo, daqui a pouco ele fazia a cama, eu fazia, o ritmo, o ritmo, ele fazia a harmonia lá, com as viagens, com os sons, ao fundo do teclado, daqui a pouco eu falei, hoje você vai tocar uma música sozinho, aí eu botava ele num teclado, pra ele aquilo ali, eu imagino, não sei, ele pode me dizer, tocar num teclado bom, era o teclado mais caro da igreja, era uma evolução, eu tô tocando na igreja, nesse teclado, e aí eu ia pro teclado mais velhinho, ele tocava uma música, hoje você vai tocar essa música aqui, a gente ensaiava exaustivamente a música, pra ele não errar, e ele ia lá tocar, ficar feliz, eu tinha 13 anos, e assim foi com 14 anos, e aí eu fui passando pra ele, hoje você vai fazer o logo sozinho, aí ele, ai meu Deus, vamos fazer o logo sozinho? então tem que treinar, aí ele ficava preocupado em treinar, em estudar as músicas que eu tocar, aí na hora do ensaio, ele tinha, é tenso, aí na hora do louvor, eu tocava maravilhosamente, e eu tava lá num tecladinho velho, preparando ele, preparando ele, falando pra ele, olha, estuda jazz, um pianista, um teclado que toca jazz, ele toca qualquer coisa, jazz é uma das músicas mais difíceis de se tocar, na minha concepção, e ele estudou jazz, e aí, ele parou de ter aula comigo, já com 16 anos, 17 anos, alguma coisa assim, não sei, as idades eu posso errar aqui, e estudou, ele estudou bastante tempo comigo, depois ele estudou com a professora Glaucia, uma grande pianista, que começou a ensinar o clássico pra ele, começou a amar o clássico, e aí ele entrou pra uma, uma escola de, música, e se tornou melhor e melhor, e hoje ele é melhor que eu, que honra, pegar um camarada, um garoto, e tornar o melhor que eu, isso não é desonrável pra mim, não, isso é uma alegria pra mim, ver um garoto que começou com 12 anos, e vê-lo hoje tocando, em musicais, aí no Rio de Janeiro, tocou outro dia pro, neto do Silvio Santos, né, o Abravanel, que é o nome do menino Abravanel, neto do Silvio Santos, que fez um musical aí, tocando pra ele, tocando pra, é, o pessoal da Jovem Guarda, shows, o garoto tá, sabe, é um grande músico, é um grande maestro, é um multi-instrumentista, hoje ele toca guitarra, toca teclado, toca bateria, toca baixo, ele toca os instrumentos, porque ele é multi-músico, tem um ouvido musical maravilhoso, mas eu precisei prepará-lo, e hoje ele é o maestro da igreja, como eu tinha falado, quando eu tinha 12 anos, você vai ser o maestro da igreja, pra mim não é desonra nenhuma não, irmãos, hoje eu não estou acostumado com a igreja, hoje eu tenho outra função, outro trabalho, pra mim não é desonra, eu não fico chateado, porque o Daniel agora é o diretor, não, tem que modificar Deus pela vida dele, mas hoje eu preparo, eu ensino, e da mesma forma que eu ensinei ele, ele ensinou outras pessoas, ele ensinou o Gerson, e hoje nós vemos o Gerson tocando o piano maravilhosamente, mas quem ensinou o Gerson, não fui eu não, foi ele, e o Gerson hoje toca muito bem, então ele mesmo, já o que? Preparou outro, nosso sétimo tópico, é compartilhar, todo conhecimento que você tem, você tem que compartilhar, rapidinho, vamos voltar aqui, vamos falar os tópicos que eu já falei, no nosso curso de hoje, guiar, quer ser líder, guiar, orientar, corrigir, acompanhar, cobrar, reconhecer, preparar, e agora compartilhar, o líder, não tem problema, de compartilhar o seu conhecimento, ele não guarda para si, ele não morre com conhecimento para ele, não, eu não tenho muito para ter o que eu tenho, e não vai ser fácil a pessoa tirar de mim, não, compartilhe, compartilhe o seu conhecimento, compartilhe também, contando as histórias, para gerar, sabe o que? Gerar inspiração às pessoas, sabe, as pessoas falam assim, Alexandre você é vaidoso, você gosta de botar, que você fez o evento tal, que você fez o evento tal, que você dirigiu o departamento tal, que você, não, estou compartilhando com as pessoas o meu trabalho, porque se eu não vou acreditar em mim, se eu não fizer propaganda de mim, se eu não fizer compartilhamento de mim, quem vai fazer? E aí? Você acha, sinceramente, que alguém vai fazer propaganda de você? Propaganda, ou falar de você, falar bem de você, você vai ficar esperando alguém falar bem de você? Normalmente falam mal de você, normalmente criticam você, então, quando eu falo em compartilhar, não é só compartilhar conhecimento, é compartilhar o que você fez, eu estou aqui dando aula, baseado em tudo que eu fiz na minha vida até hoje, vamos dizer assim, eu estou compartilhando, é claro que você pode fazer de uma forma lúdica, você pode fazer de uma forma financeira, o meu curso é pago, o meu curso não é gratuito, esse curso de liderança não é gratuito, então, agora, eu não vivo disso, gostaria de viver disso, para viver disso, eu tinha que cobrar o curso quanto? Mil reais, mil reais, aí, só tendo quatro alunos, já dava para começar, não é assim, não é mil reais o meu curso, eu estou compartilhando isso, o valor é muito baixo do curso, esse valor de cem reais, cem reais, curso de liderança, curso inicial de liderança, então, eu acredito que, o compartilhar, o conhecimento, compartilhar, o que você sabe, o que você conhece, você toca o instrumento, sabe, e você vê um jovem, olhando você, para ver se não sabe, mas tem alguém te olhando, e você tocar, e aquela pessoa te admira, e gostaria de tocar o instrumento, assim, você quer tocar, quer aprender a tocar, você quer aprender a pregar, sei lá, você quer aprender a fazer isso aqui que eu estou fazendo, sabe, compartilhar, não é guardar para você, não é morrer, com aquele conhecimento todo, que você adquiriu na vida toda, o líder, ele tem que ter o coração aberto, para espalhar o conhecimento, para todos, quando eu criei o PodCris, eu criei, com a intenção de compartilhar conhecimento, então, hoje nós temos um podcast, diário, de segunda a sexta, pelo WhatsApp, que tem cerca de 12 a 17 horas, disponíveis, de debate, com, um doutor em teologia, com professores de seminário, professores de escola imunical, com leigos também, com pessoas que gostam de estudar a Bíblia, e todas essas 30 pessoas, que estão no grupo de WhatsApp, querem compartilhar, o líder, ele tem que ter o coração aberto, saber que ele não pode morrer, com o conhecimento, ou com aquela informação, que ele recebeu, e que ele tem que passar adiante, compartilhar, é importante, vamos ao nosso oitavo tópico, vamos lá, inspirar, o líder, ser um líder, é ser inspirador, a pessoa tem que olhar para você, como líder, e dizer assim, um dia eu quero ser igual a esse cara, eu olho para o Silvio Santos, eu falo assim, caramba, o Silvio Santos é um exemplo, ele me inspira, a história do Silvio Santos, eu já li dois livros, sobre a história do Silvio Santos, de dois autores diferentes, mas a biografia do Silvio Santos, aquilo me inspira a ser o melhor, a ser um melhor profissional, a ser um melhor comunicador, as histórias do Silvio Santos, que ele passou, antes de ser o dono do baú, o apresentador, que é polêmico, fala demais, e é o maior comunicador do Brasil, ele passou por muitas coisas, então me inspira uma história, porque se eu hoje passo alguma dificuldade, um dia o Silvio Santos passou dificuldade, quando ele vendia aquele porta, título eleitoral, como camelô, na década de 30, 40, no centro do Rio, acho que na década de 40, no centro do Rio, aquilo me inspira, eu gosto de ler biografias, e eu estou lendo no momento, a biografia de Maurício de Souza, que também me inspira, uma história de um homem como esse, que criou a Turma da Mônica, personagens que são dos quadrinhos, que estão no mundo todo, fazendo sucesso até hoje, inspiração, um líder tem que ter inspiração, um dia eu quero ser igual a você, quando eu crescer eu quero ser igual a você, veja bem que é diferente, se inspirar, desidolatrar, isso é um problema sério, tem crente que idolatra o líder, irmão, não é para idolatrar, é um problema sério, e a gente entraria em uma discussão, na questão de muitos líderes pastores hoje, alguns líderes, alguns, não são todos, que criam no seu redor, como se fosse uma idolatria, como se fosse um Deus, um mini Deus, e o suor dele, cura, se você pegar a toalha dele, você vai ser curado, isso é idolatria, isso não é inspirar, por exemplo, se inspirar, lembrando, sabe quem, de Billy Graham, se inspirar em David Wickerson, se inspirar no trabalho feito, trabalho realizado, por vários grupos, por várias igrejas, por várias denominações, essa semana, eu publiquei, no meu vídeo, no meu, no meu, meu canal, do Podcriste, a história de dois pastores, que vieram da França, Olá meu irmão, olá minha irmã, eu queria convidar você, para conhecer, o Podcriste, que é o nosso canal, no Youtube, lá no, no Podcriste, você vai ter vários vídeos, vídeos de estudos bíblicos, sobre religiões, e são estudos grátis, gratuitos para você, são pequenos estudos, com menos de 15 minutos, e que você pode aprender, um pouco mais, sobre as religiões, sobre os pensamentos, das seitas e heresias, que é uma das matérias, que eu dou no seminário, Ibadep, e no Semente de Vida, você pode clicar, entrar lá no Youtube, barra Podcriste, e conhecer o nosso canal, que tem muita coisa, se você também quiser conhecer, o nosso canal Alexandre Passos, também nós temos lá, algumas pregações, algumas coisas legais, conheça a gente, agora o terceiro, que eu queria falar a você, é do nosso, presenteio.com, que é a nossa página, no Facebook, presenteio.com, onde você pode encontrar, alguns produtos, para você ajudar, o nosso trabalho, o nosso projeto, o presenteio, são produtos, que nós vendemos, para justamente ajudar, a sustentar, o Podcriste, que é, a nossa organização, que dá ensino, que faz, compartilha conhecimento, uns com os outros, de segunda a sexta, lá no WhatsApp, se você não conhece, o Podcriste, é muito fácil, você entrar, entra em contato, com a gente, pelo telefone, e fala, Alexandre, eu quero entrar no Podcriste, e lá nós temos debates, todos os dias, de segunda a sexta, muito legais, tá bom? Obrigado aí, por esse minutinho, que você está me dando, de atenção, e vamos voltar para o estudo, vamos voltar para a matéria. O Brasil, o Brilhé ganhou, em galeras que vieram, quase 500 homens, que vieram da França, para tentar, colonizar, o Rio de Janeiro, e ali fez a França Antáctica, e ali esses dois pastores, vieram 14 protestantes, mas desses protestantes, vieram dois pastores, que eram o Guenotes, e esses dois pastores, que é o Guilherme, Richelieu, alguma coisa assim, Pierre, Guilherme e Pierre, esses dois franceses, que eram protestantes, calvinistas, protestantes, fizeram o primeiro culto, primeiro culto, protestante, no Brasil, em 1557, então esses homens me inspiram, e essa semana, eu fiz dois vídeos sobre eles, você pode ver lá no nosso canal, do Pó de Cristo, são pessoas que nos inspiram, então o líder, ele tem que nos inspirar, o líder não tem que, a gente não tem que olhar para o líder, e ter medo do líder, a gente não tem que olhar para o líder, e falar assim, esse cara é demais, eu nunca vou chegar a alcançar, o que ele alcançou, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, depende do seu trabalho, depende do seu empenho, para fazer aquele trabalho, então, se inspirar um bom líder, ele inspira outras pessoas, e outra coisa, ele inspira outras pessoas, a fazer um trabalho maior, lembra que Jesus falou, que vocês vão fazer coisas, maiores do que eu fiz, maiores, e é isso, o líder tem que entender, que ele, eu fiz, eu fiz a festa Brasil, e nunca ninguém, vai fazer um evento maior, que o meu, não, isso aí é um tolice, um tolice, hoje eu vejo, alguns líderes, da minha igreja, fazendo coisas, que eu não podia fazer, na minha época, porque não tinha dinheiro, sabe, eu não tinha dinheiro, eu gostaria de fazer, alguns eventos melhores, mas eu não tinha condições, na década de 90, era difícil, não fazer com o que eu tinha, nas minhas mãos, hoje eu vejo, líderes, que naquela época, eram crianças, adolescentes, pré-adolescentes, conseguindo fazer, coisas maiores, do que eu fazia, e eu glorifico a Deus, por isso, eu vibro, vendo, pessoas fazendo, realizando coisas, que eu não consegui realizar, mas elas, eu acredito, eu espero, que eu possa ter tido, algum porcento, zinho, da inspiração, da inspiração para elas, tá, que não seja eu, que seja outra pessoa, que elas tenham se inspirado, em outra pessoa, não tem problema, mas é um grande líder, que faz o trabalho certo, e que conseguiu fazer, hoje a gente consegue fazer, grandes eventos maravilhosos, com equipamentos, com condições, que eu não tinha, na minha época, e eu glorifico a Deus, eu vou ficar triste, não, brincadeira lá, se fosse na minha época, eu não faria, não, eu glorifico a Deus, então, inspiração, um bom líder, ele inspira outro, um dia eu vou fazer aquilo ali, mas eu vou fazer melhor, um dia eu vou fazer aquilo ali, um dia se você, igual aquele irmão ali, um líder, ele gera, ele gera inspiração, vamos agora, acreditar, acreditar, o líder, ele não pode ser desconfiado, do seu liderado, lembra que eu falei, cobrar, cobrar, não quer dizer, ser desconfiado não, acompanhar, não quer dizer, ser desconfiado, é diferente, cobrar e acompanhar, é diferente, de desconfiar, de não, acreditar na pessoa, eu tenho que acreditar, que aquela equipe, de senhoras, ela, ela é capaz, de cantar uma canção, maravilhosamente, afinadamente, eu tenho que acreditar, que a minha equipe de louvor, vai ser uma grande equipe de louvor, eu tenho que acreditar, no potencial, dos meus liderados, no potencial, das pessoas, dessa equipe, no potencial, do pessoal, do escritório, no potencial, dos professores, de escola dominical, no potencial, dos professores, das crianças, eu tenho que acreditar, a partir do momento, que não acreditar, esse pessoal, não dá em nada, eu lembro, que aconteceu, uma época, aqui na igreja, que, saiu, um grupo, de pessoas, da equipe de louvor, e, e, essas pessoas, falam uma coisa, muito, chata, porque, veja bem, haviam saído, alguns irmãos, da igreja, uns irmãos, da música, e aí, sobrou, um grupo de pessoas, adultas, e eu falei, olha gente, só tem vocês, eram duas pessoas, eram um casal, aí eu falei assim, olha, eu vou ter que chamar, os adolescentes, para fazer parte, da equipe de louvor, porque nós ficamos, é, sem, sem, sem chão, eu vou ter que chamar, os adolescentes, aí, aí, essas pessoas, falaram assim, para mim, não, não, eu vou sair também, porque, eu não, eu não vou me rebaixar, eu não vou me, é, eu não vou trabalhar, com adolescente, trabalhar com adolescente, é se rebaixar, falou para mim, trabalhar com adolescente, esses adolescentes aí, eu não quero nada, com a vida, não vou trabalhar com eles não, porque eu já sou adulto, já sou pai de família, a mulher falou, eu também, eu não tenho paciência, para trabalhar com adolescente não, e eles não vão dar em nada, falou, e eu ouvi aquilo, foi a minha primeira liderança, na, 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 na música, eu ouvi aquilo, eu falei, então tá, é, vocês vão sair? não, vamos sair, porque não tem consórcio, trabalhar com adolescente, não, é muito aborrecimento, adolescente é muito chato, não, tudo bem, a pessoa, eles saíram, e aí me deixou com adolescentes, e aí eu tinha que acreditar neles, só que gente, tinha desafinado, tinha gente, realmente, tinha gente difícil, era adolescente difícil, mas eu tive que trabalhar com eles, quem são esses adolescentes hoje? São os músicos da igreja, gente, são os, é o maestro, o adolescente é o maestro da igreja, esses adolescentes daquela época, hoje, é o diretor de música de hoje, se eu não acreditasse neles, se eu não confiasse que eles iam fazer um bom trabalho, deu duro, deu duro, foi difícil, é, um era desafinado pra caramba, a outra errava a letra, a outra esquecia a letra, a outra, e eu também, eu esqueço letra até hoje, e o líder não era um líder muito bom, não era um líder preparado não, que era eu, mas eu precisei de acreditar neles, os adultos, maduros, não quiseram trabalhar com os adolescentes, saíram, saíram depois até da igreja, e nós ficamos ali com aqueles meninos, meninos de, 14 anos, 16 anos, 17 anos, começamos a trabalhar com eles, eu tenho que acreditar, eu tive que acreditar neles, sabe, acreditar, e aí começamos a ensinar, e aí, é muito importante, eu estava falando sobre, sobre, é, preparar, eu lembro que, eu fiz um, depois que eu comecei a desenvolver, eu fiz um estudo de um ano, um ano, falando sobre, naquela época eu acreditava, na expressão levita, um ano, preparando eles, falando sobre estudos, sobre, o trabalho de Levita, trabalho da música, no Antigo Testamento, e música, em relação ao tabernáculo, nós fizemos um estudo, de um ano, 365 dias, todo domingo, a gente tinha, nossa classe, de equipe de louvor, e naquela classe, de equipe de louvor, eu comecei a ensinar, eles conceitos, sobre louvor, sobre ministro de louvor, sobre músicos, todos baseados, nos, nos, levitas cantores, não é, do Antigo Testamento, que realizavam o trabalho, no Templo de Deus, e aí, eu fui ensinando, cada elemento do tabernáculo, o que cada significava, foi ali que surgiu, duas canções minhas, que falavam sobre, a antiga aliança, a nova aliança, e nós fizemos, todo um trabalho, com, essa equipe, é, isso acreditava, acreditava que eles podiam ser, grandes músicos, e grande, uma grande equipe de louvor, hoje, eles são, eu verifico, das polícias, porque eu acreditei neles, quando eles eram adolescentes, quando outros não acreditaram, quando outros rejeitaram, outros rejeitaram, não, não vou me rebaixar, eu nunca me esqueço, porque a pessoa falou isso, isso é terrível, eu já perdoei, mas eu nunca me esqueço, perdoar, não é esquecer, perdoar, é você lembrar, e você não ter, não ter raiva, não ter, não ficar triste, por, 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 por aquilo que lembrou, então eu lembro, eu lamento, que a pessoa tenha falado isso, mas hoje eu vejo, aqueles adolescentes, todo o trabalho, que eles me deram, mas não me deram trabalho, como o pessoal pensa, aqueles trabalhos, é, como, às vezes, as pessoas pensam, ah, alguém transou com alguém, não, é um trabalho de, é um trabalho mesmo, de ter que ensaiar, os jovens, de ter que orientar, gente que falta, chega atrasado, gente que mentia, gente que fazia, eu tive que trabalhar com essas pessoas, e acreditar, que eles tinham potencial, ok, vamos ao nosso décimo tópico, tá acabando gente, reconhecer os seus limites, um bom líder, ou, o que é ser líder, que é a nossa pergunta principal, primordial, reconhecer os seus limites, até onde eu posso ir, o que que eu sei, eu não sei de tudo, gente, não adianta vocês quererem, que eu fale de, física quântica, que eu não vou saber, então, eu tenho os meus limites, o líder, o problema do líder, é quando ele acha, que ele sabe tudo, porque ele acha, que ele não tem limites, ele acha, que ele sabe de tudo, ele sabe de física quântica, ele sabe de, tem líder, que não vai saber de música, irmãs, então, cabe a ele fazer o que, procurar que ele saiba, aí, ele não quer, ter uma pessoa, que saiba mais que ele, ele vai morrer sozinho, gente, eu conheço o meu limite, tem coisa que eu não sei fazer, eu não sei fazer, simplesmente, eu não sei fazer, fazer isso, fazer, sei lá, tocar violino, eu não sei tocar violino, não quero, não quero, não é meu interesse, tocar violino, mas se eu tiver alguém, na minha equipe, que saiba tocar violino, ou que queira tocar violino, eu vou fazer mal força, para ele aprender, mesmo não gostando de violino, mesmo não sabendo, o que eu tenho, gente, é desejo, de fazer com que as pessoas, cresçam seu potencial, sabe, e quando eu reconheço, meus limites, eu, eu, eu cresço, dentro daquilo que eu sei, não é, é, existem pessoas, que não, é, vamos dizer assim, até mesmo não ter claro, na música, né, eu tenho limite, dentro da música, eu não quis, estudar música mais, eu não quis, estudar partitura, me tornar um grande pianista, um cara que fizesse grandes solos, mas, eu tenho, eu tinha, eu reconheço que eu tenho, meus limites musicais, poderia estudar? Poderia, mas eu preferi dar, prioridade a outros, outras partes, outros, outros setores da minha vida, então, reconhecer que tem limite, não é fraqueza, reconhecer que você tem limite, é ser humano, o problema é que os líderes, não querem ser humanos, o problema é que os líderes, querem ser super, heróis, sabe, ser um super crente, que não tem defeito, que não tem limitação, eu faço tudo, eu toco, eu canto, eu prego, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, chega um momento, como já aconteceu na minha vida, que é uma estafa, não se explode, chega um momento na sua vida, que você chega e fala, cara, eu não aguento mais, por que hoje existem pastores que suicidam, por isso que existem músicos que suicidam, líderes que pulam do prédio, a grande depressão americana, vários empresários pulavam dos prédios, se matavam, sabe, pessoas riquíssimas de Wall Street, pulavam na janela, se suicidavam, por que não sabiam até onde era a limitação dela, eu hoje conheço minha limitação, um bom líder ele conhece, sabe ao tanto ele pode ir, até onde o conhecimento dele vai, olha, olha só gente, eu mesmo, teologicamente falando, eu não ultrapasso certos limites teológicos, eu não sou bom, eu não sou bom em Antigo Testamento, eu sei o prazo, para fazer um bom sermão, eu sei o básico para conhecer, reconhecer a Antiga Aliança, a Nova Aliança, as alianças que existiram, eu sei o básico que eu pedi no seminário, mas eu não sou um expert em Antigo Testamento, já a pastora Valéria é muito bom em Antigo Testamento, eu reconheço o meu limite, vai me mandar eu falar em hebraico, eu não vou te falar em hebraico, eu é grego, eu não sou bom em grego, mas eu conheço meus limites, então o líder, tem que saber que ele não sabe tudo, o líder não sabe, saiba de uma coisa, você é líder na sua igreja, vai chegar, um dia você vai ter que pensar o seguinte, você não sabe tudo, você não tem todo o conhecimento, só Deus tem todo o poder, você quer buscar aquele conhecimento, então busque, estude, se empenhe, vá buscar o conhecimento nas faculdades, nos livros, se empenhe no instrumento musical que você queira, seja o melhor guitarrista do mundo, mas existem traços da sua vida, da sua liderança, que você vai ter um limite, e que você só pode ir até ali, então aprenda a reconhecer, a identificar, até onde você vai, não para te limitar, mas para você saber que, você não sabe de tudo, ok? Décimo segundo, então nós temos aqui, guiar, orientar, corrigir, acompanhar, cobrar, reconhecer, preparar, compartilhar, inspirar, acreditar, reconhecer seus limites, e ser atualizado, um bom líder, ele é atualizado nas tecnologias, ele é atualizado nas técnicas, ele tem que conhecer, ele não precisa saber fazer, mas ele tem que saber o que está acontecendo, um bom líder para ficar, eu não uso smartphone, não sei usar esse negócio, eu sou mais do computador da antiga, ou eu só gosto do celular para falar, celular foi feito para falar, aí o líder não é atualizado, não conhece os aplicativos que podem ajudar na sua produtividade, não busca tecnologias que podem melhorar, aquela equipe, ou aquele grupo, ou aquela, os seus liderados, e ele fica para trás, e às vezes os seus liderados sabem mais que ele, não, eu não mexo no computador, isso aí gente, é ignorância, a grosseria, se você conhecer algum tipo de tecnologia, que pode facilitar o seu trabalho, quantos aplicativos de produtividade, você pode usar, existe por exemplo, aplicativos no celular, que ajudam a você, a fazer um trabalho em conjunto, por exemplo, você pode evitar uma reunião, por exemplo, da sua equipe, fazendo essa reunião, pelo WhatsApp, às vezes é resolver algumas coisas bobas, algumas coisas simples, que você pode resolver, pelo celular, pelo celular, sem sair de casa, fazer uma reunião focada, pode ser feita, claro, que não substitui uma reunião física, mas adianta as coisas, então o WhatsApp funciona, por exemplo, esse curso que eu estou dando aqui, pela internet, nem todo mundo poderia vir aqui, no local, para ter aula comigo, nem todo mundo poderia, mas, existe a tecnologia, e a tecnologia para ser usada, computadores, celulares, tablets, laptops, streaming, transmissões ao vivo, tudo isso pode ser utilizado, em toda a minha liderança, eu sempre utilizei, de algum tipo de tecnologia, eu sempre utilizei o que tinha na época, eu comecei a filmar meus eventos, em 95, é claro que hoje em dia, eu não tenho isso, porque, como eu falei, eu sou limitado, então, mas agora eu não tinha essa coisa, que tem que guardar, relaxada, eu até filmava, pegava, tinha alguém que filmava, eu lembro que uma vez, eu fiz uma peça aqui, eu chamo meu irmão para filmar, o irmão filmou, mas o que? Não perdeu-se a fita, eu fazia os eventos, eu fazia os festivais de música, aqui na igreja, e eu utilizava tecnologias possíveis, sempre computadores, data show, eu usava, quando foi a época dos MP3, eu usava, usa tecnologias, a tecnologia está aí para ajudar você, eu não venho com essa história, de que, ah, eu não vou usar, porque isso aí, isso é muito moderno, isso é do anticristo, tem gente que fala isso, que é do anticristo, não é? Isso é ignorância, eu sei, dá uma olhadinha aqui, outra coisa que eu ia falar para você, aqui do seu lado, está aparecendo aqui, uma imagem da camiseta, isso mesmo, essas camisetas, está aqui, 40 reais essa camiseta, tem também, além dessa camiseta aqui, é lavado, guarado, enxaguado, pelo sangue do cordeiro, você tem também, outra camiseta, que é muito legal, que é essa camiseta aqui, e nessa camisa aqui, eu achei muito interessante, estava conversando com a minha pastora, ela estava falando, que essa camiseta aí, está carregada, não é isso? Parece o status da bateria do celular, quando carrega, ou também pode ser, dependendo do celular, pode ser quando está conectado na internet, não é Jesus? Gostou? Então, você pode adquirir, tanto a camiseta, sangue do cordeiro, quanto a camiseta, Charged, carregado, através da nossa página, do Podcrist, que pertence ao Podcrist, que é a página, apresentei.com, está aqui embaixo, você pode ir nessa página, e ali, na apresentei.com, você vai ver, os outros produtos que tem, a gente tem quadros, a gente tem almofado, tem muita coisa legal, e você vai ajudar, o Podcrist a prosseguir, nos seus projetos, então, essa é a nossa dica, está aí, camiseta, lavado, coarado, enxagado, no sangue do cordeiro, e a camiseta, carregado, R$ 40, o valor dessa camiseta, você pode comprar, pelo cartão de crédito, e nós enviamos, para todo o Brasil, e aí, entra em contato com a gente, você também pode ligar, para a gente, pedir pelo WhatsApp, no 21 98621 0952, tchau gente, olha aí, olha só bonita, tchau gente, vamos lá, submissão à autoridade, o que é ser líder, ser líder, é ser submisso à autoridade, existem autoridades, você é líder, tenta entender uma coisa, você é líder, mas você não é o pastor da igreja, você é líder, mas você não substitui o pastor, você é líder, mas você não é o dono da empresa, se é que você é líder de uma empresa, você é líder de um departamento, você não é superior, aquele que te colocou, então às vezes o líder, ele coloca, um rei na barriga, e acha, que ele já é maior que o pastor, isso estava acontecendo, em algumas, células de G12, e hoje, até hoje mesmo, acontece, às vezes o líder de célula, começa a tomar, muita responsabilidade, às vezes a culpa, às vezes, da igreja, da denominação, que deixa a pessoa, muito livre, ela começa a ouvir, os problemas dos irmãos da célula, ela começa, a querer ajudar o irmão demais, é natural, que a pessoa queira ajudar, mas ela tem uma, ela tem que submeter, a uma autoridade, e aí o que acontece, estava acontecendo nas células, o líder de células, ele queria fazer o papel do pastor, daqui a pouco, estava doente, estava em cetágio, estava com problema, por quê? Porque ele, ele não foi submisso, à autoridade, então, ser submisso à autoridade, aconteceu comigo, é, porque eu não fui submisso, eu não, eu não obedeci à autoridade, nós fomos um evento, um congresso, que foi um congresso, por acaso, que fui eu, eu, eu tive a oportunidade de criar esse congresso, chamado, congresso Rio Lagos, que era o encontro de todas as nossas igrejas, e aí, eu era o líder dos jogos, e aí, o pastor falou para mim assim, não leva, a gente tinha comprado um teclado novo na igreja, o teclado estava novo, e eu era o tecladista, e o pastor falou para mim assim, não leva o teclado, porque lá no evento, vai ter teclados melhores do que esse, não precisa levar o teclado, bem, eu fui teimoso, fui desobediente, eu fui insubmisso à autoridade, a autoridade falou para eu não levar, que era o bispo, o pastor da igreja, e eu desobedeci e levei o teclado, o que aconteceu? Mas eu aluguei uma van, para levar os jovens, van de 30 lugares, eu acho que coisa assim, 20 ou 30 lugares, não lembro, uma van grande, e aí nós levamos equipamento, tudo, o que ela alugou, sua bagagem, e ele levou o teclado, e aí nós fomos descarregando a van, tirando bolsa por bolsa, para liberar a van, para ir embora, voltar para o Rio de Janeiro, e aí nós fomos esvaziando, e colocando as coisas dentro da casa, onde a gente ia ficar, a gente ia ficar 3 dias, a conversa foi 3 dias, e o que aconteceu? a galera foi pegando as bolsas, e os equipamentos, e foi tirando, tirando, e ficou, o que lá de fora? O Rúdico para pegar? O que é o famoso, deixa que eu deixo? Culpa de quem? Do líder? Minha! Eu que devia estar vendo o teclado, fui eu que trouxe, eu que tinha que ver, e aí, eu não peguei, ninguém pegou, o que aconteceu? Pegaram o teclado, levaram, nem roubaram, acharam o teclado, encostado no muro, culpa minha, culpa da liderança, eu fui temoso, eu não fui submisso à autoridade, o pastor ouviu me falar, não leve o teclado, porque vai ter teclados melhores, lá no evento, e eu teimei, e levei o teclado, o que aconteceu? Eu irresponsabilmente, deixei o teclado no muro, pode ter sido qualquer outro jovem, que tenha deixado o teclado no rumo, mas não foi culpa dele, foi culpa minha, eu era responsável pelo teclado, o que aconteceu? Levaram o teclado, ficou um amigo meu, o Joel, durante os dias da festa, andando pela região dos lados, por Cabo Frio, São Pedro da Aldeia de bicicleta, procurando o teclado, procurando quem tinha visto alguém, ou se tinha algum teclado sendo vendido, e nós perdemos esse teclado, e a mocidade teve que pagar por esse teclado, devia ter sido eu, eu devia ter pago, porque eu fui o culpado, não foi a mocidade, claro que na época, foi colocada a culpa em todos, mas vamos pensar juntos aqui, eu desobedeci à autoridade, eu não me submeti à autoridade, e eu estava pagando o preço, e os jovens estavam pagando, quando você não submete à autoridade, não é você só que sofre, sofre você, e sofre quem está ao seu redor, lembra de Jonas? O que aconteceu? Jonas estava em desobediência, estava fugindo de Deus, o que aconteceu com o povo que estava no barco? Sofreu as consequências, por causa do pecado de Jonas, e ainda o cara falou assim, você está aí, o que está acontecendo? Você está fugindo, você está amaldiçoando o barco, essa tempestade está matando todo mundo, aí ele falou, me joga fora do barco, que a tempestade vai passar, jogaram, a tempestade passou, porque ele era o culpado, ele estava prejudicando o povo todo, quando você não é submisso à autoridade, quando você não ouve que o seu pastor te orienta, você é o líder, mas o seu pastor é superior a você, dentro do contexto de hierarquia, e você desobedece ao pastor, você está tendo um pejuízo, aos seus liderados, à sua equipe, ao seu departamento, à sua equipe de louvor, ao seu coral, àqueles que você tem a responsabilidade, então, submeta-se à autoridade, você não sabe tudo, lembra que eu falei com vocês? Lembra que eu falei com vocês aqui, reconhecer seus limites? Reconhecer seus limites? Você não sabe tudo, e eu sofri com isso, e a mocidade sofreu comigo, porque nós tivemos que pagar o teclado, por quê? Porque eu não me submeti à autoridade, e por último, da aula de hoje, um bom líder, ele é visionário, ele pensa num futuro, ele olha e ele fala assim, esse meu departamento vai ser maior, algum dia, eu lembro quando eu fazia retiro, eu organizava retiros, a gente fez retiros em barracas de camping, a gente fez retiros dormindo em colégio, em colchonete, a gente fez retiros dormindo na casa dos irmãos, fez retiros até dormindo ao ar livre, fez retiros comendo miojo, a gente fez retiros fazendo macarrão a ar e óleo, a gente fez retiros comendo comida muito boa, hoje eu vejo a mocidade de hoje, algumas pessoas que hoje me deram, que estiveram comigo, e que hoje gozam de um conforto que eu glorifico a Deus, eu não reclamo, eu tenho que glorificar a Deus, porque hoje essas pessoas fazem retiros em que há alojamento de homens e alojamento de mulheres, comida da boa qualidade, hora pra tudo, conforto, camas confortáveis, colchões nas camas, lençóis, alguns quartos até com ar-condicionado, piscina, na minha época eu não tinha isso, tinha pouco, tinha pra praia, né, o visionário que essa um dia eles vão conquistar algo maior e você tem que glorificar Deus, tem que ter visão na frente, tem que ter visão que hoje, eu nunca imaginava naquela época que hoje os jovens de hoje que foram jovens, os líderes de hoje que foram jovens na minha época estão gozando da visão que eu tive um dia ou que o líder teve um dia de ter conforto, de ter um carro próprio, de ir de ônibus pro evento, visionário, o líder tem que olhar lá na frente, acreditar que aquele grupo, aquele equipe, aquele pessoal vai um dia alcançar um patamar que ele talvez nunca vai alcançar, mas ele tem que saber que aquilo também é a vitória dele, visionário, o líder tem que ser visionário, o líder que não é visionário, um líder que não tem a visão de futuro, um líder que não tem uma visão de fazer de um dia ou quem ele der a ser um pouco maior que ele, não está pronto para ser líder, ele tem que pensar no futuro e o futuro nem sempre vai ser com ele, o futuro nem sempre vai ter a participação dele, mas ele tem que entender que aquilo ali foi uma semente que ele plantou um dia e que outros vão colher, lembra o que diz que a Palma de Deus eu vou ler para vocês aqui o texto, vou ler aqui o texto, Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, eu vou ler para vocês o texto, eu, irmão, eu e eu, irmãos, não pude falar com as espirituais, mas como carnais, como ministros de questão, o líder falou para os seus liderados, com leite eu vos criei e não com carne, porque ainda não podia, isso nem tampouco, e agora, nem tampouco agora pode, pode, porque ainda são questões carnais, eu estava orientando, né, a igreja, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo a homens, ele estava dando uma chamada aqui no pessoal, porque dizendo, 1, eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo, quem é Apolo, se não ministros pelos quais creches, conforme o Senhor deu a cada um, irmãos, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um recebe o seu guardão do seu seguimento, do seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavouros de Deus e edifícios de Deus, então, irmãos, nós temos que entender que a prioridade é Deus, eu plantei um trabalho, uma ideia, outro hoje está colhendo, e qual o problema disso, não é nenhum demérito, aí às vezes a gente ouve piadinhas, pessoas falam assim, aí eles chamam, olha lá o irmão lá, recebendo toda a glória, mas irmão, esse irmão aqui, estava comigo no início, então, o que vai ficar a vida desse irmão? Fica com raiva do irmão, porque o irmão está crescendo, o irmão está desenvolvendo, o irmão está tendo, crescimento, é o cada um que sabe de si, e Deus tem para cada um a sua missão, a minha missão foi plantar, cavar o poço, outros estão colhendo, mas quem é quem tem que ser o maior beneficiado disso? A quem tem que ser dado a glória? A quem plantou? A quem colheu? Não, é quem dá o crescimento, crê nisso, você, você não sabe tudo, e você não é tudo, mas eu creio que você pode ser um grande líder para a sua equipe, quero agradecer você por ter ficado com a gente, quero pedir a você, se você quiser, prosseguir com a gente, nesse curso, entre em contato comigo, no 21 98621 0952, se você ainda não acertou o seu curso, curso online, você entra em contato comigo, faz a sua transferência, para que você possa prosseguir nas próximas aulas, nós vamos dar mais aulas, nós teremos mais aulas, falando sobre outros assuntos ainda, nós temos ainda, falamos o que é ali, a próxima aula vai ser, o que não é ser líder, a próxima aula, nós teremos em breve, vou ver aqui, só peguei, vou ver aqui, tem muita coisa ainda, o que é ser líder, o que não é ser líder, aprendendo com os líderes do antigo testamento, do novo testamento, liderança de igreja, liderando departamentos, características do líder, a imagem do líder, preparando um projeto, erros do líder, cobrança de resultados, identificando potenciais, e preparando um legado, são os temas que a gente vai ter nas próximas aulas do curso, que a gente estará dando a vocês, então eu quero agradecer, eu quero agradecer por você ter ficado com a gente, e compartilhe, a quem deseja, fazer o curso, na próxima aula, provavelmente, só vai receber, essa aula, vai receber um link, provavelmente, eu devo mandar um link, para quem pagou o curso, e vai prosseguir no curso, tá bom? Deus abençoe, até o próximo, tchau, tchau. Tchau, tchau.